Esse senhor que aparece no vídeo é Amaro Vieira do Vale. Ele tem 86 anos e desapareceu na última quinta-feira, dia 19 de setembro, por volta de 11h30 da manhã em Anápolis. Como as imagens de câmeras de segurança mostram, ele estava de short, camiseta regata e carregava duas sacolas de plástico. A família está desesperada. Fazia dia que ele ia falar, vocação canto pra mim, vocação canto pra mim. Falei, mas você não tem canto pra você, a sua família é nós, você não tem lugar pra você ir. Aonde você vai? Que canto que você vai caçar pra você? Aí ele esquecia daquilo. Ele já tinha pegado todas as chinelas velhas dele, alicate, atruquês, martelo, o martelo ele deixou. O alicate ele deixou, tá até ali. Aí ele tinha arrumado tudo numa sacola e arrumado no meu quarto ali, né? Falei, vou pôr aqui que o povo vai entrar aqui e vai roubar meus treinos, vai roubar minhas ferramentas. Por causa dos problemas de saúde, seu Amaro precisa tomar diariamente vários medicamentos para Alzheimer e também calmantes. A família montou uma força-tarefa para tentar encontrar o seu Amaro Vieira. Já são quatro dias de procura. Acionamos a polícia, nós não tivemos assim muito, uma ajuda muito grande da polícia, por quê? Nós tínhamos que esperar 24 horas, quer dizer, na sexta-feira, meio-dia, né? Mas é muito tempo para quem tem Alzheimer, para quem tem problema no coração, aparelho no coração. Esse tanto de medicamento que ele toma, ele nunca ficou sem os medicamentos, né? Aqui nós cuidamos com muito carinho, com muita atenção nesse medicamento dele, porque ele não pode ficar sem. Então a gente esperar 24 horas de braços cruzados, nós não esperamos. Nós fomos fazer o serviço de polícia, nós fomos fazer o serviço de bombeiro, nós entramos no Córrego das Andes, nós entramos em mata, nós entramos em lugares perigosos, nós rodamos anápolis, nós colocamos anápolis de cabeça para baixo. Há cerca de dois anos, o seu Amaro foi diagnosticado com Alzheimer. Por causa da doença, ele tinha muito esquecimento, inclusive ele esqueceu que morava nessa casa aqui com a dona Delícia. E por causa do calor da última semana, ele costumava sempre sentar aqui nessa cadeira, onde está a dona Delícia agora. Ele ficava aqui na porta para sentir mais o vento, aqui venta bastante nessa região da cidade. Só que na última quinta-feira, ele estava sentado aqui. Quando a dona Delícia foi lá dentro buscar um dinheiro para a amiga dela, ele simplesmente levantou da cadeira e foi embora. Ele estava usando short camiseta e uma sacolinha com sapatos velhos. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil, mas até agora ninguém recebeu informações do paradeiro do seu Amaro. Nós estranhamos quando a gente viu algumas imagens, porque ele não tinha condição de andar naquela rapidez. Mas eu acredito que ele queria tanto fugir, que ele andou rápido, muito rápido. Só que quando ele andava muito rápido, poderia acontecer de ele passar mal. O nosso medo é esse, porque na rapidez, daquele jeito, o sol muito quente, acreditamos que ele possa ter passado mal, alguém ter visto ele cair e ter dado uma... Pegou ele ali, né? A gente pensa nisso. Por quê? Ele sumiu muito rápido. Foi coisa de minutos. As últimas imagens do seu Amaro foram feitas aqui na Avenida Dona Elvira, no bairro São Carlos. O que chama a atenção é que, desse ponto em diante, ele não foi mais visto. A família desconfia que, por causa do Alzheimer, ele possa ter lembrado de onde ele morava. Era aqui, na baixada do Corrego das Antas. Inclusive, ele trabalhava num viveiro que funciona logo ali embaixo. De acordo com a família, devido ao Alzheimer, o seu Amaro não sabe falar onde mora e também não consegue lembrar o nome dos parentes. O que intriga a Edna é que, ao descer por essa avenida, uma câmera de segurança registrou um carro parando, logo depois do seu Amaro passar. A imagem mostra quando ele desceu, o Morro da Santa Maria, que é a Avenida Carine, ele desceu até um certo momento. Ele não fez o percurso todo, porque já lá embaixo, na barreira, nós conseguimos também a imagem, ele não desce. Então, ele ficou um espaço, assim, de poucos metros. E, em seguida, quando ele desce, após uns 10 minutos, depois, desce um carro preto. Esse carro, nós não conseguimos a placa pela distância. Esse carro parou, a pessoa dona do carro motorista desceu, deu a volta no carro, colocou algo dentro do porta-malas, mas não foi uma pessoa, colocou algo, algum objeto. Não sabendo se era objeto, meu pai carregava ou não. E, nesse momento, meu pai desapareceu. Então, pode acontecer, o que pode ter acontecido, de ele pedir carona, pedir ajuda para essa pessoa. Edna já não sabe mais o que fazer. O nosso desespero é esse. Será que ele ainda está em Anápolis? Será que ele já saiu de Anápolis? E eu peço, gente, quem está me assistindo, por favor, pela misericórdia de Deus, nos ajude. Nos ajude a encontrar meu pai. Nós estamos em desespero. Tem quatro dias que a gente não dorme. É muito desesperador saber que a pessoa está doente. Ele está comendo. Ele está tomando água. Gente, pelo amor de Deus, nos ajude. Ele tem 86 anos. Ele não pode ficar sem o medicamento. Quem tiver informações do paradeiro do seu Amaro Vieira, de 86 anos, é só entrar em contato pelos números 62-99212-3641 ou 98141-6746. Eu queria ajuda. A ver se encontra ele. Eu penso que eu não tenho mais força que eu vou encontrar ele vivo, em algum lugar. Quer que ele volte para cá? Quero que ele volte.